Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da vovó Benta é o seguinte, como fazer um veneno caseiro para ratos. Veneno para rato com cimento, bicarbonato e até fudá. Você viu algum rato em sua casa? Se existir um, pode ter certeza que existem muitos mais pois estes animais nunca vivem sozinhos. Os ratos são portadores de doenças que podem se propagar facilmente, tanto para crianças como adultos. É por isso que é essencial mantê-los controlados e bem afastados de sua casa. Os venenos químicos vendidos nos supermercados ou farmácias são altamente tóxicos e nocivos para a saúde, por isso, neste vídeo vamos mostrar como fazer um veneno caseiro para ratos que ajudará você a manter estes animais afastados de sua casa. Cuidados imprescindíveis para qualquer veneno para ratos, caseiro ou não. É muito importante ter em consideração que se um veneno caseiro é forte o suficiente para matar um rato, ele com certeza pode intoxicar crianças e adultos e também matar outros animais domésticos. Portanto, se você tem animais domésticos ou crianças pequenas em casa, a opção mais segura é sempre contratar uma empresa especializada no controle de pragas, assim você garante a segurança dos demais. Se mesmo assim você optar pelo veneno para rato caseiro ou industrializado, utilize-o em locais que você tem certeza em que as crianças ou os animais domésticos não tenham acesso. Em caso de ingestão ou suspeita de ingestão do veneno, é importante procurar um médico ou veterinário imediatamente. Veneno para rato com bicarbonato de sódio Vamos começar com uma receita muito fácil de fazer e muito eficiente. Trata-se de criar uma mistura que contenha bicarbonato de sódio, um ingrediente que conseguirá que os gases produzidos no interior do animal não possam ser soltados e, portanto, o animal acabe morrendo. Para fazer este veneno caseiro para ratos precisará de Uma xícara de farinha 200 gramas de açúcar Uma xícara de bicarbonato de sódio Como fazer o veneno caseiro para ratos com bicarbonato? O açúcar servirá para chamar a atenção dos roedores, a farinha para dar consistência à armadilha e o bicarbonato como ingrediente letal. Você precisa misturar os ingredientes e colocar o recipiente em uma zona da casa onde os ratos costumam ir. O açúcar chamará os ratos, eles comerão a mistura e, depois de poucos dias, morrerão. Veneno caseiro para ratos com manteiga e ácido bórico Outro remédio caseiro para eliminar os ratos de sua casa consiste em misturar manteiga com ácido bórico. A manteiga, assim como no caso anterior, chamará a atenção dos roedores e o ácido será o encarregado de matar. Você precisará de Um oitavo xícara de ácido bórico 250 gramas de manteiga Como fazer veneno caseiro para ratos com ácido bórico Você terá que misturar ambos os ingredientes em um recipiente e, depois, fazer umas bolinhas pequenas com a massa. Coloque nas zonas onde estes animais costumam aparecer buracos nas paredes, debaixo dos eletrodomésticos, junto ao lixo, etc., e deixe que os ratos comam veneno, confundindo com comida. Coloque principalmente em zonas afastadas de crianças ou animais, pois o ácido é tóxico. Veneno caseiro para ratos com gesso ou cimento O gesso ou cimento podem ser usados como ingredientes letais no preparo de veneno para rato. Você precisará de Meia xícara de gesso ou cimento em pó Meia xícara de fubá ou purê de batatas instantâneo Uma xícara e meia de leite Como fazer veneno para ratos com cimento Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes Prepare bolinhas com as próprias mãos, de um tamanho que não seja maior do que uma bola de gude Antes de colocar as bolinhas no caminho dos ratos, certifique-se que não sejam locais de acesso de animais domésticos e crianças Coloque as bolinhas no suposto caminho dos ratos Se elas endurecerem antes de os ratos as encontrarem, é preciso repetir o procedimento Repelente para rato com azeite e pimenta Uma boa forma de repeleir os ratos é criar um aroma que os mantenha afastados de casa Lembre-se que este remédio que daremos para você agora não serve como veneno, pois não mata, e sim repele e impede que entrem em casa Você precisará de 1 dente de alho 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 1 rabanete picante Misture todos os ingredientes em uma garrafa de vidro com o azeite e deixe repousar 3 ou 4 dias Depois, adicione a mistura uma garrafa com pulverizador e pulverize as zonas onde os ratos se encontram Conseguirá que não entrem em casa e, além disso, se algum chegar a provar este produto, é possível que morra Outros cheiros que espantam ratos Continuando com a sessão anterior, devemos indicar uma série de aromas que são capazes de repelir os ratos e mantê-los fora do seu ar A seguir indicamos os melhores purificadores que pode criar para que estes animais não entrem em casa A menta Você pode plantar menta em casa ou, se preferir, usar óleo de menta e espalhar pelas zonas onde estes animais costumam habitar Urina de gato ou de cão Estes animais são os arqui-inimigos das ratos, por isso se tiver algum deles, pode colocar a caixa de areia na entrada dos ratos para que o cheiro os mantenha afastados Mas se achar isso nojento, você pode optar por um cheiro similar Urina O amoníaco O cheiro forte e picante deste ingrediente desagrada os roedores Cravo O aroma que tem esta especiaria também não é do agrado destes animais, portanto coloque nos lugares onde os ratos habitam e conseguirá repelí-los Se escolher amoníaco, lembre-se que é um produto tóxico que pode afetar as crianças ou animais, por isso preste atenção na hora do espalhar pela casa Onde colocar o veneno para rato? Durante todo o vídeo fomos indicando que o lugar onde deve borrifar ou colocar o veneno caseiro para os ratos são espaços onde estes animais costumam viver, mas quer saber quais são? O primeiro que vem à mente quando pensamos nestes animais é que se encontram nos esgotos, mas o mais habitual é que viam em ninhos em zonas que estão ao nível do solo ou em sótãos, por isso é normal que possamos ter uma praga de ratos em casa Basicamente, os ratos procuram lugares para viver que garantam acesso fácil à comida, à água, uma boa temperatura e que possam se mover com segurança As zonas da casa com mais ratos são a cozinha ou os banheiros, mas também são habituais nos jardins, pois estão em um ambiente mais natural Depois de se desfazer dos ratos em sua casa, é importante que você conheça algumas práticas básicas que ajudarão a evitar que outros venham colonizar ou criar ninhos em seu lar Para isso, anote estes conselhos Mantenha a sua casa sempre limpa, principalmente de comida Tente que o lixo esteja afastado da sua casa colocando-o para fora, para que os ratos não entrem em casa Se tiver rachaduras ou buracos nas paredes, recomendamos que tampe com gesso ou massa corrida E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal Ativem o sininho para receber nossas notificações Por enquanto é só Muito obrigada a todos Um abraço da vovó Benta e até mais Um abraço da vovó Benta e até mais